Música Bairro Sacramento, periferia de Belém. Uma região pobre da cidade que abriga milhares de famílias carentes. Aqui, na passagem Nazaré, a Odileia vive há mais de 15 anos com a família. Uma realidade cheia de limitações. Na casa simples, precisou aprender a conviver com as dificuldades. O que já era difícil, ficou pior. Imediatamente, a igreja se mobilizou. E por meio da missão de construção e reforma, um novo lar começou a ser erguido. Essa é a nonagésima casa entregue pela Assembleia de Deus em Belém, em menos de um ano. Música 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 Música